E aí galera do canal, tudo certo? Saímos hoje, domingo, fazer um pedalzão aí, Ricardo, Marcelo, tamo aí, faz uns dias que a gente não anda em mountain bike, muita chuva aqui na nossa região, Cascavel, e ontem à noite parou a chuva, hoje de manhã amanheceu o tempo nublado, mas sem chuva, e nós saímos fazer um pedalzão aí, subideira, acabando de subir um morro aqui, acho que é um dos piores aqui da região, o pessoal conhece como a Serrinha de Santa Maria, então pessoal, segue o vídeo. Aqui pessoal, a Serrinha, o nosso lugar que a gente pedala aqui, é mais ou menos tudo assim, mas segue aí, o vídeo dessa vez, vai ser sobre um acessório, um item da bicicleta, que muita gente sofre com ele, ou seja, Selim, roda a vinheta! Então galera, seguinte, Selim, que nem a gente fez um pedalzão aí, cheguei no pedal zero, por quê? O meu Selim é adequado para mim, Herbert, que Selim que você usa? Não importa, é adequado para mim, cada corpo de cada ciclista tem um Selim adequado. Ah, o Selim mais largo é mais confortável? Não! Recentemente, inclusive, há uma meia hora, o cliente saiu daqui da loja, a gente colocou um banco mais confortável para ela, ou seja, um banco mais confortável, entre aspas, um Selim mais largo, e para ela não ficou bom, ela não se sentiu confortável. Quando a gente adicionou um Selim mais fino, ela se sentiu mais confortável do que quando ela estava usando um Selim largo. Então assim, Herbert, como que eu decido o Selim? A gente, aqui, eu, por exemplo, eu sou fitter formado, quando eu vou fazer um bike fit, eu pego vários Selims e coloco para o ciclista testar. Isso faz com que o ciclista ache o banco mais adequado para ele, ou seja, sentei em cima, ó, é esse aqui, como aconteceu com o Ricardo, ele usou vários Selims e, na hora que eu coloquei o Selim adequado para ele, no fit, ele falou, Herbert, é esse aqui, ficou top. Então, Selim é essa questão. Existe uma regra geral? Existe. Tá, mas por que cada Selim é diferente? Aqui eu estou com quatro modelos de Selim, da Especialize, os quatro são Especialize, porém, um muda o formato para o outro. A curva, se vocês repararem aqui, é a espessura do bico, o comprimento, onde começa a curva, até onde ela termina, ou seja, alguns têm a parte sentável mais curta, outros têm a parte sentável mais larga. Então, assim, isso vai dar a anatomia de cada ciclista se adaptar. Herbert, como que a gente escolhe um Selim adequado? Você escolhe um Selim adequado da seguinte forma, isso é um padrão, vamos dizer assim. O nosso quadril, ele tem uma forma, ou seja, mais ou menos assim. Pessoal que faz medicina, vai me desculpar aí, porque afinal eu não sou muito bom desenhista. Mais ou menos assim. A crista helíaca, aqui, aqui vem a coluna vertebral. Aqui embaixo, existe as, os isquios, ou tuberosidades isquiáticas. Os isquios, eles têm que ficarem apoiados na parte sentável do banco. Isso que vai definir, essa distância aqui, que vai definir qual a largura de banco adequada para ti. Ou seja, dentro da linha de banco, por exemplo, a gente trabalha aqui com a linha de banco especialize. Existem vários outros bancos de qualidade. Eles existem em várias medidas de banco. Por exemplo, esse aqui é um 155. Ou seja, ele dá 155 milímetros de borda a borda. Eu uso um banco 155. O meu isquio tem 122 milímetros. 122. Então, assim, o banco tem um 155. 122 vai estar apoiado em cima da área sentável. Tem gente que tem os isquios mais estreitos. Tem gente que tem isquios mais largos. Então, o banco, ele vem na medida 155. Isso falando da especialize. Outras marcas também têm diferenças medidas. 155, que é o médio, 143, que é o mais fino e 168, que é o mais largo. Então, assim, cada pessoa vai ter um tamanho de banco adequado que mais se adapte. E, além do tamanho do banco, claro, o formato do banco. Então, assim, como que eu meço isso aqui, Herbert? Algumas lojas, existe um aparelhinho que a gente até chama, brincando, de bundômetro. Ou seja, é uma almofadinha que você senta em cima e os seus isquios ficam expostos e marcam aquela almofada, fazendo com que dê a medida mais adequada para você. Até algumas pessoas acabam também utilizando aqueles travesseiros NASA, como eles fazem aquela forma. Não sei se funciona muito bem, mas, assim, de certa forma serve para tirar uma base do tamanho dos isquios. Então, assim, lembrando, o meu isquio é 122. O meu banco, de lado a lado, ele tem que ser mais largo do que 122. Então, em relação ao banco. Pessoal, minha dica para você achar o seu selinho ideal. Saiba o tamanho do seu isquio e teste, dentro daquela medida adequada, teste vários modelos de selins. Ah, mas eu vou comprar vários sinins. Não, vai em uma loja que tenha sinins de teste ou tenha um rolo. Coloca a bicicleta em cima do rolo, coloca um banco, experimenta. Coloca outro banco, experimenta. Isso vai fazer você encontrar o banco mais adequado para ti. Ou seja, o banco que melhor se adapta a você. Bancos largos, Everton. Funciona? Depende para qual uso. Se você usa só passeio, vai ser legal. Porém, se você usa um banco largo e faz uma distância longa, muito longa, pode ser que, dependendo da sua anatomia, te asse. Ou seja, acabe irritando a pele, enfim. Então, selim ideal. Fica essas duas dicas. Ache o tamanho dos seus isquios e dentro do tamanho dos seus isquios, encontre uma largura de selim que sirva para você e teste alguns modelos de selim. Pessoal, esse foi o vídeo sobre selim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe um joinha no vídeo. É isso aí, pessoal. Valeu! Tchau!